Olá, fique bem informado sobre as ações e eventos do Centro Universitário Franciscano através do Boletim Diário. Vem aí a palestra Filosofia e Psicanálise, um espaço de interconexões de conceitos entre as áreas da filosofia, medicina e psicologia. O evento também vai proporcionar o diálogo entre a filosofia e a psicanálise. Será no dia 6 de abril e as inscrições já estão abertas. Elas podem ser feitas até o dia do evento, 6 de abril, no site unifra.br. O tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Superação da Violência, será debatido em um painel no dia 26 de março, às 15h para 7h da noite, no Salão Azul do Conjunto 1. O objetivo do painel é aproximar a comunidade e a sociedade civil para o pensamento em torno de possibilidade de superação da violência. As inscrições seguem até o dia 26 de março em unifra.br e são de graça. Os participantes vão receber um certificado com 3 horas. Que tal levar alegria, sorriso, amor e diversão a pacientes internados no Hospital São Francisco de Assis e Casa de Saúde? Essa é a proposta do projeto Acadêmicos do Riso, que é idealizado por alunas do curso de Medicina da Unifra. Para fazer parte, é necessário enviar o seu nome, curso de graduação, semestre, matrícula e telefone, além do comprovante de matrícula, para o e-mail acadêmicosdorriso.gmail.com acadêmicosdorriso.gmail.com Além de responder a pergunta, por que quer participar do Acadêmicos do Riso? As inscrições vão até o dia 20 de março. O Centro Universitário Franciscano quer saber qual é o seu talento? Se você canta, dança, interpreta ou pratica alguma atividade artística manual, nós queremos conhecer melhor este seu dom. Para isso, você estudante, professor ou técnico administrativo, precisa responder o questionário que está disponível no sistema Agenda. Participe! Essa edição do Boletim Diário vai ficando por aqui. Para saber outras notícias do Centro Universitário Franciscano, acesse a página unifra.br. Legenda Adriana Zanotto